Mas você trabalha com o que, além do seu canal, que é muito bonito, né? Ah, gratidão. O seu também. Eu ressoei muito com você, porque eu entendo que nós somos luz e estamos aqui. Eu costumo falar que nós somos amor disfarçados de seres humanos, né? Então é isso. Basta a gente despertar, nos reconectando a cada dia mais, quebrando os véus das ilusões, né? E eu trabalho, sou advogada como profissão. Uma profissão que eu amo também. Eu atuo na área previdenciária, na área de benefícios, né? Aí eu gosto muito dessa área, de poder ajudar o meu próximo, né? Ai, que legal. E assim, eu despertei em 2016, faz pouco, em 2015 eu comecei a despertar. Eu estava num casamento, assim, há 16 anos, que, sabe, eu casei sem amar. Então eu fiquei ali, 16 anos, foi... E o amor não chegou, assim. Eu amo ele, assim, como pai dos meus filhos, como pessoa, né? Mas o amor de homem e mulher... Você achava que o amor sempre ia vir, de alguma maneira, né? Você tinha aquela esperança, porque isso aconteceu comigo também. Porque era o seguinte, eu fui uma pessoa que eu não sabia dizer não. Eu vivia pra agradar o próximo. Eu não me agradava, fazia a minha vontade, assim, o que eu queria. Então, eu preferia agradar o próximo, não sabia dizer não. Eu fui muito, assim, vamos dizer assim, entre aspas, eu me deixei manipular muito na minha vida, né? Tanto assim, na área sentimental, na religião, que eu passei há muito tempo... Assim, eu fui evangélica por muito tempo. Não que ser evangélica, ter uma religião, seja ruim, né? Mas, e outra coisa também, uma vez eu me perguntei, né? Por que eu pensei assim comigo? Por que eu perdi tanto tempo na religião? Só que aí veio a resposta, veio. A resposta veio. Assim, na verdade, ninguém... Nós não podemos dizer que ninguém é vítima, ninguém é culpado. Aí a resposta veio tão profunda, veio assim pra mim. Você escolheu experienciar o arquétipo do religioso. Isso. Então, assim, nós escolhemos tudo, né? Nós fazemos nosso script de vida, o que queremos experienciar antes de encarnar. E vimos aqui, né? Então, né? Tá sempre tudo certo, né? E tudo é tão valioso, né? É tudo valioso. Independente dos caminhos. Eu também sou muito grata. Eu fiquei mais de 20 anos no caminho evangélico. Eu era missionária, né? Ah, eu também, olha só. Eu era obreira. E eu era professora dos batizados. Eu era líder de louvor. Então, assim, em todos os países que eu ia, eu sempre tinha os meus cargos dentro de igreja. Eu era muito, assim, muito igreja mesmo. Mas, né? Foram mais de 20 anos, né? Então, assim, quando eu iniciei meu processo do despertar, que foi lá em 2007, né? Quando eu tive um choque de 220, que eu quase morri, foi ali. Foi ali que eu comecei a despertar e eu vi que tudo aquilo que eu tava fazendo não tava fazendo sentido. A Bíblia não fazia mais sentido pra mim porque eu sempre sentia que faltava informação da Bíblia, sabe? Quando você... Aí você perguntava, mas gente, como é que foi que aconteceu? As pessoas falavam assim, você só tem que confiar que isso é palavra de Deus. É. Exatamente. A gente não podia duvidar, né? Não foi escrito por homens de Deus. A gente tem que confiar. A palavra é a única, certo? E eu sempre ficava com aquele negócio, mas tá faltando informação. Não é possível, né? Que a gente tem que fechar os olhos e acreditar em tudo que falam pra gente. E foi em 2007 que eu comecei, então, a despertar. E aí, em 2007, eu me distanciei da igreja. Eu saí da igreja, né? E foi... Na verdade, eu tive duas passagens assim que eu saí da igreja e as duas vezes as pessoas da igreja viraram o rosto pra mim. Mesmo eu sendo tão ativa na igreja por tantos anos, eu saí da igreja e ninguém ligou pra mim. Nem o pastor ligou pra mim. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente aprende tanto sobre o amor ao próximo, né? A gente aprende tanto sobre não julgar, sobre não criticar, né? E todas aquelas palavras que a gente aprendia na igreja, quando eu saí da igreja, tudo parece assim, ok, não existe isso, né? É, exatamente. Então, foi quando eu falei, agora eu vou seguir um caminho onde eu não quero mais religião. Agora eu quero aprender o que eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Qual é o sentido dessa vida? Por que foi que eu nasci? Porque, assim, eu sempre fui muito ligada ao espiritual, né? Bom, apesar que religião não é espiritual, são apenas ensinamentos, mas que, de alguma maneira, colocam a gente num caminho espiritual, né? E eu precisava disso. Eu precisava porque, desde criança, eu sempre busquei o sentido do porquê eu tô aqui. Então, estar dentro da igreja foi pra mim muito valioso, né? Chegar um pouquinho mais perto do coração, escutar mais de Deus. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Mas, assim, de 2007 até 2016, mais ou menos, foi, assim, um caos na minha vida. Foi altas e baixas. Entrei em depressão três vezes. Mas, assim, eu entrava em depressão, mas aquela bem profunda mesmo, sabe? De não querer sair do quarto escuro. Mas, assim, eu entrava na depressão e conseguia sair de novo. Eu sempre tinha algo que me motivava, não é que parecia, eu tinha sempre alguém que me puxava pela mão e me erguia, né? Pra eu voltar pro caminho que eu tinha uma missão muito forte pra fazer. Então, assim, de 2007 até 2016 foi aquele caos, aquela montanha russa na minha vida. Até que eu vi que eu tinha que adquirir mais conhecimentos, né? E quando você não sabe de onde adquirir conhecimentos, as bandejas são mostradas pra você. Olha, tem essa oportunidade, tem essa oportunidade. É, exatamente. E o interessante, porque o despertar é isso, né? Por exemplo, assim, o caos, ele serve à luz, serve ao bem, à fonte de tudo que é. Porque se não existisse o caos, nós ficaríamos ali no monótono, na mesma vidinha. Então, algo vem pra nos empurrar, né? E se a gente não tá feliz, pra que continuar naquele caminho, né? Naquele estado, né? A gente tem que seguir o nosso coração. Então, começar a se questionar. Porque o despertar é isso, o auto-questionamento, né? Das religiões, das crenças, daquilo está se fazendo bem. Porque eu ia na igreja também, eu era obreira. E eu comecei a me questionar muito. Né? Porque eu ia numa igreja que eles pregam muito medo. Tipo assim, pra ter as pessoas... Fala muito mais do diabo do que de Deus, né? É verdade. Tá o tempo todo expulsando o diabo, né? Exatamente. Então, assim, aí chegou um tempo que não foi mais fazendo sentido. Por muito tempo fez sentido, eu me senti bem. Mas a partir do momento que você não tá mais feliz, pra que persistir, né? Quando você não está mais feliz, você não ouve a sua alma, você começa a entrar em depressão, em tristeza. Porque você não tá no fluxo da sua alma, né? Você não está ouvindo o seu Deus interior. Então, é bem isso. Comigo aconteceu isso também. Comecei a me questionar muito. Eu ia na igreja, eu me questionava sobre o que estava sendo falado. Eu chorava, não tava mais feliz, entendeu? Então, assim, tem que mudar de caminho. Ou a gente muda de caminho, ou a gente vai e se entrega. Ou a depressão, a tristeza, porque aconteceu isso comigo também. Eu não sei se eu cheguei no estado de depressão. Mas eu não cuidava mais dos meus filhos, eu não tinha vontade de nada. Eu só tinha vontade de dormir, de ficar no quarto, sozinha. Eu queria fugir daquela realidade. Então, chega um momento, assim, ou é tudo ou nada, né? Ou a gente ouve a nossa alma e se entrega a esse novo mover. Ou então, a gente se entrega pra... A gente sofre, né? E o sofrimento é uma escolha, né? E quando a gente tá sofrendo, a gente tá escolhendo em sofrer. E aí, as paredes começam a ficar estreitas, né? Na minha vida, tudo começou a ficar estreito. Começou a mudar tudo. Começou a mudar no relacionamento com os pais dos meus filhos, né? Com o pai dos meus filhos, não os pais. E aí, começou tudo a mudar na minha vida. Eu vi que não dava mais. Não tinha por que ficar empurrando com a barriga uma coisa que não estava ressoando mais com o meu interior. E, na verdade, eu tava meio que perdida, né? Com esse despertar. Eu não sabia nem o que tava acontecendo dentro de mim. Então, foi quando aí eu me separei do pai dos meus filhos. E foi aquele caminho, assim, que eu posso falar pra você... Eu não posso falar que eu me despertei pelo amor. Não posso. Foram dez anos, dez anos, assim, caindo bastante e tentando saber o que que tava acontecendo na minha vida, né? Foi até um momento, assim, que aconteceram tantas coisas, Alessandra, que não tinha outra explicação a não ser uma placa, assim, na minha frente pra falar assim... Ei, você tá no caminho errado. Não é essa a direção, né? Exatamente. E aí, foi quando eu quebrei, nossa, eu quebrei os dois pés. Eu lembro que eu fiquei com os dois pés engessados. Você consegue acreditar numa coisa dessa? Você tá com os dois pés engessados. Você não consegue ter de muleta porque os dois pés engessados, né? Então, eu fiquei sete meses da minha vida morando aqui no térreo da minha casa. A gente trouxe a cama pro térreo. Eu fiquei sete meses ali sem conseguir fazer nada. Dependia dos filhos e do marido pra tudo, né? Aí, foi quando, realmente, eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? Não é possível, isso não é vida, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que mudar. Aí, foi, eu fiz essa pergunta, e você sabe, quando a gente faz perguntas, as chaves começam a virar, né? E você muda todo o campo vibracional com perguntas. As portas se abrem. Aí, eu acho que, quando eu fiz essa pergunta, não demorou nem quatro dias. Uma pessoa me envia uma mensagem por e-mail. E me fala, olha, eu vi o seu website, porque eu sou professora de balé também, né? E ela, eu vi o seu website, eu vi que você tem o perfil pra poder trabalhar com produtos naturais, que não sei o quê. E eu, nossa, eu ficava com tanta raiva com esses negócios de vendas por e-mail. Mas ela insistia, sabe? Ela insistia. E aí, eu fui ver o perfil dela. Eu vi que era uma mulher, assim, de mais idade. Mas que tinha muita sabedoria nas palavras, tinha uma vida muito boa, né? E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chance pra essa mulher, né? Convidei ela pra minha casa. E ela me apresentou o Network Marketing, né? Marketing multinível. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu sabia que eu não era uma boa vendedora. Olha, crença, né? Meu marido falando, ai, nem entra nisso, porque você não sabe vender. Mas uma fase da minha vida também veio. Eu trabalhei com marketing também, né? Mas não é. Não tá dentro de mim as vendas, não. E aí, quando meu marido falou assim, você não vai conseguir, não faça isso. Aí, quando ele falou, você não vai conseguir, eu falei, ah, eu vou te mostrar que eu consigo. Alessandra, eu só posso te dizer que em três meses eu alcancei quase tudo que alguém poderia alcançar. Ah, em dois, três anos eu alcancei em três meses. Até um carro zero eu alcancei em três meses. Que maravilha, né? Então, assim, mas o que que... Esse não é o meu caminho também. Só que, assim, foi uma porta pra eu poder ver que a vida é cheia de oportunidades, né? Exatamente. E que é a minha escolha que eu quero fazer. Então, assim, através do Marketing Multinível, eu fiz vários cursos. Cursos sobre a mente, eu entendi o que era física quântica, a lei da atração. Então, eu conheci tudo isso depois que eu entrei pra esse meio, né? Aí, depois que eu aprendi tudo, depois de dois anos que eu tinha feito já todos os cursos de alinhamento com o Sadguru e tudo, aí eu falei, esse não é o meu caminho. Pronto, já serviu o que tinha que servir. Agora, eu vou continuar no meu caminho aqui de alinhamento, dando curso de alinhamento. Então, assim, tudo é muito válido, eu sou muito grata por todas as experiências, né? Então, o despertar pra mim foi assim, quando eu não queria escutar e não queria entender, então, a vida começa a apertar e começa a te mostrar um monte de soluções, né? Porque só existem soluções. Exatamente, porque, assim, se uma porta se fecha, milhares estão disponíveis a nós, né? Basta, é um mundo de possibilidades, então não temos que ficar tristes, né? É uma porta, se fechou, é um caminho novo, né? Então, basta a gente se permitir, né? É, basta a gente se permitir, né? Então, eu também, assim, desde criancinha, eu tinha, muito novinha, eu olhava pro céu e falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou depois de morrer? Criancinha fazendo essas perguntas, né? E eu sempre busquei respostas, buscava Deus, eu tinha uma sede de Deus dentro de mim. E eu lia, buscando Deus, e lia, lia, lia vários livros, várias religiões. Ai, e não adianta a gente buscar fora, né? Então, a gente é um caminho que vai indo, e incrível também, que eu sempre tinha projeção astral. Começou com 15 anos. Eu me vi fora do corpo, e eu fui buscar, eu falei, meu Deus, que isso que aconteceu comigo? Na época não tinha nem internet, não tinha nada, né? Aí eu fui numa livraria espírita buscar livros, tal. Aí eu achei o livro da Allan Kardec, um livro, um capítulo bem pequenininho, que falava de emancipação da alma. Ali ele tava explicando, ele chamou projeção astral de emancipação da alma. Aí ele explicou ali o que tava acontecendo comigo, meu Deus, que é incrível, porque... E depois disso, continua acontecendo, involuntariamente, não é quando eu quero, né? Quando eu vejo, já tô lá fora do meu corpo, tive várias experiências maravilhosas, mesmo na igreja depois, teve um tempo que eu fui pra igreja, e aí eu peguei, queimei todos os livros de espíritas que eu tinha. Aí eu fui pra igreja, fui pra igreja, falei, não, isso aqui é tudo do mal, deixa eu queimar tudo. Aí eu fui pra igreja, fiquei muito tempo na igreja, mais de 20 anos. Mesmo assim, continuou a projeção astral, continuou, porque é uma coisa, não é de religião, é uma coisa natural do ser humano, que todos têm projeção astral, saímos do corpo, porque nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não, né? Então nós saímos do corpo, nos desprendemos e vamos ter experiências, e continuou, sempre, sempre, sempre. Aí eu tive muitas experiências lindas, sempre eu via um ser invisível, não via, né, que na verdade era um ser invisível, que pegava na minha mão e me levava aos lugares. Uma vez ele me levou assim pro fundo do mar. Aí eu fui voando, aí é gostoso a projeção astral, porque a gente voa, atravessa a parede, levita, incrível, né? Aquela sensação de balonamento, que você está crescendo, se expandindo. Aí um dia ele me levou no fundo do mar. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou me afogar. Chegando perto do mar, né? Mas não, né, aí eu adentrei, cheguei lá, tinha umas estruturas cristalinas, assim, parecia cristal, mas redoma, linda, maravilhosa, e dentro tinha umas estruturas assim, uma tecnologia muito avançada. E tinha um segura ali que estava me explicando o que era aquela tecnologia, e eu quero aquelas coisas, mas eu não lembrei pro corpo, eu não lembrei da explicação dele, meu cérebro bloqueou, né? Eu lembro tudo daquela visão que eu tive daquele lugar, né? Então, assim, são muitas experiências que a gente tem e que vai, tudo conduz ao despertar, né? Porque, assim, o despertar é isso, começam a acontecer coisas na sua vida, e você tem que buscar respostas. Que coisa doida é essa que está acontecendo comigo, né? Na verdade, nossa, e nós vamos nos conectando cada vez mais. Aí chegou o tempo também, eu comecei a ter projeção com nave, eu via naves. Ah, que legal. Uma vez que a nave desceu um... Nunca ninguém vai imaginar que vai descer. Sabe quem desceu de uma nave? Um índio cósmico, um índio. Um índio. Ah, mas eu já escutei falar disso, eu já escutei falar disso. Você não é a primeira. É muito interessante, né? Não, aquela nave desceu, foi incrível, assim, desceu. Aí, desceu um índio. Aí ele veio e começou a fazer uma filha de pessoas e ele estava tocando nas pessoas e curando. Eu fiquei na fila. Aí quando chegou a minha vez, ele tocou na minha barriga. Eu senti um queimar na minha barriga, assim, onde ele tocou. Aí ali naquela projeção, assim, eu perguntei pra ele. Você não está com sede? Não quer comer alguma coisa? A minha pergunta... Aí ele pegou, deu risada. Ele riu pra mim, ele falou assim, não. Nós não comemos como vocês comem. Nós nos alimentamos da energia vital, do prana, né? Do éter, do quinto elemento. Ele falou assim, vocês ainda não sabem respirar. Então, assim, se vocês souberem respirar, vocês vão obter essa energia, vão conseguir se alimentar dessa energia vital também, né? Então, ele falou assim, nós nos alimentamos dessa energia, né? Aí eu falei assim, nossa, que incrível. E é verdade, né? E depois, quando eu acordei, eu falei assim, quem era aquele índio, né? Eu perguntei pra mim. Aí veio que ele era da tribo índia. Antes de eu acordar, ainda veio essa... falando comigo, sabe? Então, nossa, é muito maravilhoso. Ai, que experiência. Porque, assim, cada religião, na verdade, é uma egrégora. E cada egrégora tem no cosmo, tem lá alguém que representa essa egrégora, né? E eu também já ouviu falar da egrégora dos índios, dos incas, né? Dos maias, que eles também têm um representante no cosmo, né? Que é muito interessante. Eu nunca vi um. E eu também nunca fui pro fundo do mar. Agora eu fiquei com vontade. Eu vou pedir pro meu mentor. É muito interessante o fundo do mar, né? É sim, porque, assim, eu tenho muita ligação com sírios. Eu tenho um mentor que ele é uma baleia. Ele tem a aparência de uma baleia, mas ele é humanoide. É muito, assim, muito incrível, né? Essas conexões. Ah, é. A gente aprende tanto, né? Aprende demais. E, assim, tudo é quebra de paradigma, né? Porque nós temos aquelas crenças limitantes, aí vamos quebrando as crenças, vamos nos permitindo, e a conexão vai acontecendo, o despertar divino, né? E o ancoramento da luz que somos, essa luz divina que somos, né? Quanto mais ancoramos luz, eu costumo dizer que o código-chave é luz e amor. Então, é isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aqui pro pessoal, pra família de luz aqui do Portal da Ascensão. Fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Você é uma terapeuta também, né? Sim. Conta um pouquinho, e depois também conte também dessa experiência de quase-morte, né? Que você se conectou, morreu, e voltou um novo ser, né? É verdade. Conte pra gente como foi. Bom, eu moro aqui na Suíça já faz 20 anos, né? Mas, eu sempre fui muito agitada, sempre fiquei mudando pra lá e pra cá, desde pequena, eu sempre fui hiperativa, né? Eu nunca consegui fazer uma coisa de uma vez só, eu faço tudo ao mesmo tempo, e isso faz com que a minha criatividade sempre esteja funcionando, né? Então, assim, enquanto eu tô fazendo uma coisa, a criatividade já tá criando um outro projetinho, e eu sempre fui assim desde criança. com 16 anos, eu sempre tive um chamado muito grande pra ajudar o próximo, sempre. Desde pequena, eu sempre quis fazer algo que ajudasse o próximo. Então, todas as carreiras que eu pensava era como professora. Então, eu sempre me via ensinando, eu sempre me via cuidando, e com 16 anos, eu já tava fazendo uma formação de conselheira espiritual. Então, eu já trabalhava fazendo práticos em leprosários, lá em São Paulo, né? Eu ia lá e conversava com as pessoas que estavam doentes, e fazia aquele acompanhamento espiritual. Então, assim, eu sempre estive nesse caminho de mentoria espiritual. Claro que em diferentes caminhos, com diferentes crenças, mas, mesmo assim, por isso que eu falo, tudo é valioso, porque sempre me deixou nesse caminho, que é a minha missão, cuidar do próximo, né? E ensinar. Então, depois eu saí do Brasil, saí muito nova do Brasil, com 20 anos, eu já fui pro Japão. no Japão, eu abri a minha escolinha, que eu também sou pedagoga, trabalhei com crianças, né? Também trabalhava em igrejas, eu era também missionária lá no Japão. Essa experiência é muito semelhante à minha também, viu? Porque, assim, eu sempre tinha esse chamado, essa missão também, de ajudar o meu próximo. E eu, assim, na igreja, né? Eu visitava muitos hospitais, gostava do amor de Jesus para as pessoas. E eu também seguia a carreira do magistério, eu fiz magistério, mas eu não seguia a dar aula, né? Mas, aí, depois a profissão de advocacia, e sempre buscando, assim, sempre qualquer aprender algo, é sempre para ajudar, a intenção de ajudar o meu semelhante. Eu também já fiz tetahealing, né? Que é uma técnica energética muito linda. E radiestesia também, a do arcanjo metátron, Rafael, Miguel, o ancoramento, né? Depois de ancoramento, o de mãe Maria também. E também radiestesia cósmica. Então, assim, é tudo, assim, voltado para ajudar os meus irmãos. E quando a gente ajuda o próximo, estamos nos ajudando também. Com certeza. É muito bom isso. Então, e eu sempre quis estar, eu sempre me vi, assim, eu tenho uma habilidade, assim, muito forte, de que tudo aquilo que eu recebo de informação, eu consigo repassar com muita facilidade também. Então, por exemplo, quando eu inicio um curso, né? Eu fiz já, eu entrei várias vezes em faculdades. Só que, assim, eu entrava na faculdade, recebia os livros, eu lia todos os livros em três semanas, e aí eu já sabia tudo que os professores iam falar. E depois, né? Depois que eu estava um ano na faculdade, eu já sabia tudo que ia ser ensinado, aquilo para mim já não fazia mais sentido. Porque eu nunca fiz uma faculdade para poder receber um diploma, mas eu fiz a faculdade para ter o conhecimento. Eu sempre fui atrás de conhecimento. E todo o conhecimento que eu recebia, por mais que eu nunca tinha feito aquilo, eu sempre repassava aquele conhecimento. Nunca guardava para mim, né? Então, esse foi sempre o meu caminho. Aí, depois do Japão, que lá eu conheci o pai dos meus filhos, que é suíço, aí eu vim para a Suíça, né? Que já fazem 20 anos que eu estou aqui. E aqui eu continuei o meu trabalho com alcoólatras, com drogados, né? Fazer a visita em hospital, como você. Então, assim, é um trabalho sempre muito lindo quando você está com o seu coração a serviço do próximo, né? Exatamente. E aí, montei a minha escolinha de balé, porque trabalhar com criança era um momento que eu sempre voltava como é que fala? Ao meu mundo real. Quando eu estou com crianças ao meu redor, eu sempre estou no mundo real. Porque tudo lá fora, para mim, não é real. Então, até livros, os livros que eu leio são sempre livros de fadinhas, sabe? De mundos de fantasia. Isso, para mim, é o meu mundo real. Eu também amo demais. Então, assim, eu sempre estive nesse mundo, assim, que era o meu mundo. Eu sempre criei o meu mundo. Meu mundo, sempre as coisas tinham que funcionar, sempre que tinha que ter muito amor e muita harmonia. Então, eu sempre caminhei um caminho na minha vida onde eu sempre traria harmonia e amor para a minha vida. Mesmo não tendo o conhecimento de quem eu era, né? Isso sempre fez parte de mim. Então, eu tenho a minha escola já fazem também muitos anos aqui na Suíça. E como eu disse, né? Em 2016, foi quando eu comecei a fazer aquela pergunta quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? E comecei a fazer vários cursos. Então, eu fiz o curso com o Bob Proctor para entender a mente, como a mente funciona, o nosso subconsciente. Sou eu que reprogramo tudo, né? E eu crio toda a minha vida com as coisas que eu acredito. Depois, eu conheci a física quântica com o Dr. Joey Dispens. Eu fiz o curso de epigenética para saber como as nossas células e a nossa fisiologia funciona com o Dr. Bruce Lipton. Então, assim, e o alinhamento, né? Porque era tudo mente, emoção, físico, mas faltava ainda um alinhamento espiritual. Aí foi quando eu fiz um curso com o Saat Guru, eu e o meu esposo, e aí deu aquele fechamento em todos os cursos que eu precisava para cumprir um alinhamento na minha vida. E quando isso aconteceu na minha vida, foi quando eu falei agora eu preciso repassar o conhecimento. Eu já segui o passo a passo, né? Passei todos os desafios que alguém pode passar na vida, eu passei. Então, agora é a minha vez de ensinar o próximo como conseguir a vida plena, como conseguir ter alegria. 24 horas no dia sem se distrair, né? Porque as pessoas falam para mim, mas Kelly, isso não é possível. Eu falo, é possível! É possível! Então, assim, eu ensino as pessoas o passo a passo de como conseguir esse alinhamento dos quatro aspectos que são os nossos quatro pilares. Se eles estiverem totalmente alinhados, você consegue uma vida plena sem se distrair mais com emoções, sentimentos, pensamentos, né? Mas para isso é necessário o alinhamento. E esse alinhamento, como você perguntou, aquela morte, né? Essa morte, então, assim, de 2016 até 2019, foi quando eu tive todo esse autoconhecimento, trabalhei muito no meu emocional, no meu mental, no físico, comecei a mudar toda a minha alimentação. E aí, em 2018, minha vida estava tão perfeita, mas tão perfeita, Alessandra, que eu olhava e falava assim, tem alguma coisa errada. que não é possível. Porque, assim, a gente sempre escuta, né? Que quando as coisas estão muito calmas, é porque alguma coisa está errada. A nossa vida é sempre uma aventura, né? Tem que ir para baixo, para cima. E eu ficava olhando, eu falava assim, está tão perfeita que acho que vai acontecer alguma coisa. E eu tive a sensação de morte, que eu já estaria deixando o planeta em breve. Isso foi em 2018. Então, eu fiquei mais de sete meses conversando com a minha família e preparando eles de que eu ia embora. E eu, quando eu tenho um sentimento de algo, eu sempre tive a mediunidade muito forte, sempre. Então, assim, aqui em casa, a gente conversa muito abertamente do que é morte. Sempre, desde que meus filhos são pequenos. Então, a gente sentava para almoçar, eu preparava eles, eu tinha já escrito cartas para os meus filhos, para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu esposo. Chegava para o meu esposo e falava, olha, quando isso acontecer, quando eu deixar, eu quero que você prepare o velório, eu quero que você prepare as músicas e organizava tudo. Ele não ficava assustado porque ele sabia que tudo aquilo que eu falava era porque eu estava vendo. Então, ele sempre respeitou muito e ao invés de ficar choramingando pelos cantos, ele falava, ok, então vamos organizar tudo, para que você vá em paz. E aí, pronto, eu senti, acho que era outubro de 2018, eu procurei uma coach espiritual e um coach, um homem e uma mulher que não se conhecem, e eu expliquei que eu estava sentindo que eu estaria deixando o planeta em breve, se eles teriam alguma mensagem para me passar e que se realmente isso estava ressoando, né, que se eu poderia acreditar nisso que eu estava sentindo. E os dois me deram a mesma mensagem, os dois, em dias diferentes. E o que a minha coach espiritual disse foi, sim, você vai morrer, você vai morrer. tá faltando apenas uma peça, a hora que você encaixar essa peça, você vai morrer. Aí eu fiquei assim, aliviada, fiquei feliz, e ela falou, daí ela completou, mas é uma escolha sua, se você vai querer ir ou se você vai querer ficar. exatamente, né, Aí eu falei assim, mas como, a gente pode escolher, né, porque eu sempre... Mas sabia, isso daí que você está falando não é loucura, não é. Não. Porque assim, isso, assim, nós sabemos antes de vir para cá, tudo, é tudo planejadinho, né, a família que vamos, as experiências que vamos viver, o arquétipo que queremos vivenciar, mas é claro que nós não precisamos escolher a dor, se escolhermos o amor, né, fica tudo tão mais fácil, eu costumo dizer sempre, eu falo assim, se todos, imagina se todo mundo escolhesse o amor, ó, no pescado de olho, no segundo, as guerras acabariam, não existiria mais guerra, nada, né, é tudo escolha. Isso que você falou, eu também sei o dia que eu vou desencarnar, eu sei. Vai demorar um tempinho ainda, vou desencarnar velhinha, mas eu sei a data. Mas é isso mesmo, é real, existe isso mesmo que você está falando, e é escolha, você pode escolher. Tipo assim, você tinha programado para ficar naquela data lá, mas alguma coisa aconteceu, virou alguma chave que você, não, vou cumprir mais alguma missão, alguma coisa eu tenho que fazer ainda, né? Sim. Mais ou menos isso, né? Depois que aconteceu a morte, que eu entendi o que foi que ela falou, né? Eu vou comentar aqui o que foi que eu entendi, mas ela me falou assim, que eu poderia escolher, e eu fiquei sem entender muito, mas tudo bem, eu saí de lá, sabendo então que isso iria acontecer, muito em breve, ela falou para mim que estava faltando só eu encaixar a peça, que mais que dá, estava na minha mão, né? E aí, isso foi em outubro de 2018, ou setembro, agora eu não lembro direito, está no meu livro escrito, e depois em janeiro, todo ano, no mês de janeiro, no dia primeiro de janeiro, eu abro as cartas do tarot, e tiro a minha carta do ano, e a carta que saiu para mim foi a da morte, e aí, a hora que eu vi a carta, eu falei, pronto, está confirmado, em 2019, eu vou desencarnar, então comecei a preparar tudo, Alessandra, na verdade já estava tudo preparado, já estava tudo preparado, eu estava tão feliz, eu estava assim com uma paixão grande, sabe? E todo mundo diz que, antes de você desencarnar, você sente uma paz, você sente uma paz, tudo se acalma, por mais que uma pessoa esteja muito doente, uns dias antes de desencarnar, ela melhora, né? Então assim, eu estava desse jeito, com sintomas de quem realmente iria desencarnar, desencarnar, e foi na segunda semana de janeiro então, que eu tive a minha morte, e a peça que eu tinha na minha mão, é porque eu estava aprendendo sobre o alinhamento total dos quatro pilares, e o meu físico ainda não estava alinhado, eu ainda não tinha total conhecimento de como cuidar do meu templo, para que ele funcionasse sem nenhum dano, porque eu era uma pessoa muito doente, muito doente, eu vivia mais no hospital do que fora do hospital. Então assim, eu não sabia ainda como alimentar o meu corpo, para que ele não adoecesse. Então, naquele dia, eu peguei um prato de salada, com dois ovos cozidos, e a hora que eu sentei para comer, eu olhei para aqueles ovos, e começou a me vir uma vontade de chorar, e era aquele choro que eu não conseguia conter, e ali eu entendi, começou a me passar uma imagem de vários pintinhos sendo mortos, passando por esteiras, e quanto o sofrimento das galinhas, que ficam naquelas gaiolas a vida inteira, para colocar os ovos, e que se eu não comesse aqueles ovos, se eu não comprasse aqueles ovos, não haveria tantas produções de ovos, se as pessoas se conscientizassem disso, e aí foi quando me veio o entendimento do amor incondicional pelo próximo, depois que eu me amar incondicionalmente. Então, se eu amasse o meu corpo incondicionalmente, eu não daria esse alimento para o meu corpo, porque ele estava cheio de sofrimento dentro dele, e isso iria afetar as minhas células, e quando eu tive esse entendimento, acho que eu fiquei uns 15 minutos chorando, tendo toda aquela visão, levantei, na hora que eu levantei com o meu prato para jogar a comida fora, meu joelho amoleceu, e eu caí no chão, desmaiei. Desmaiei, bem assim, no chão da minha cozinha, aí de repente, o chão da minha cozinha não era mais chão, era terra, era uma terra úmida, eu escutava o cantar dos pássaros, eu estava numa floresta, o brilho do sol, tocava o meu rosto assim, ficava bem quente, e estava o maior inverno aqui na Suíça, né? E ali, pronto, ali foi quando eu comecei a morrer, eu comecei a sentir a morte, que vinha dos meus pés, ia subindo, e aí aqui embaixo do meu ventre, começou uma dor muito forte, com queimação junto, aquilo queimava, queimava, ia subindo, quando chegou aqui nessa parte, eu não aguentava mais a dor, parecia que a minha cabeça ia explodir, e a hora que chegou aqui nessa parte assim, aí abriu uma tela, de luz na minha frente, e foi quando eu falei assim, bom, todo mundo fala de uma luz, né? Que quando a gente, alguém vem buscar, eu falei, então é agora, e aí eu estava sozinha, os filhos estavam na escola, o esposo estava indo trabalhar, eu falei assim, bom, essa é a hora então, né? Só fiquei assim, gente, olha o que eu pensava, eles vão chegar em casa, eu vou estar aqui no chão, né? Olha só, é isso que eu pensava, mas eu fiquei ali, fiquei tranquila, e a hora que aquela luz, se abriu, de repente, aquela tela começou a me mostrar um monte de cenas da minha infância, que eu não entendi, eu não compreendi aquelas cenas, eram cenas assim, para mim, que eram traumáticas, eu carreguei comigo durante 40 anos, aquelas cenas, toda vez que eu me recordava das cenas, eu tinha que trabalhar e ressignificar elas, sabe? E aquilo, e aquele entendimento veio do porquê que eu passei por tudo aquilo, quem eram os personagens, que atuaram comigo naquele teatro, né? O que que tivemos que aprender um com o outro, e também me veio o entendimento de que tudo isso foi programado. Então, que foi assim, todo o personagem, mãe, pai, irmãos, todos que passaram pela minha vida, as nossas almas se combinaram antes do que elas deveriam atuar nesse palco, para que a almas fosse... Nossa, até repiei aqui, até repiei, né? É incrível, é isso mesmo. Para que a gente procure, né? Porque assim, tanto eu, como a pessoa que estava atuando comigo, estava aprendendo, então as almas se combinam do que fazer. E aí, ao invés de ter aquele sentimento de, ah, por que que eu passei por isso? Veio aquele sentimento de, nossa, então a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer o teatro. Então assim, ao invés de ficar triste com alguém, eu tenho que agradecer porque ela conseguiu cumprir o papel dela na minha vida e eu consegui aprender alguma coisa, né? Consegui curar. Exatamente. Vamos só fazer um adendo sobre isso que você falou, muito maravilhoso, assim, para as pessoas entenderem o processo planetário, tudo que está acontecendo. Por exemplo, os desencarnos em massa. Tudo é perfeito, tudo é como é. Nós ficamos tristes, nós ficamos chorando que perdemos familiares, amigos, perdemos tantas almas, tantas vidas, mas se nós compreendermos, se tivéssemos a compreensão absoluta, nós vemos que tudo é perfeito, tudo é como é, ninguém vai antes do tempo, né? E ninguém perde ninguém. Não tem, é tudo assim, aquela alma tinha o script dela, chegou o momento, ela falou assim, agora eu vou, é o meu momento, né? E quando ela chega lá, é acolhida, é recebido, né? Começa a ver a lembrança de tudo, né? Sim, começa a compreender. E vê que conseguiu, né? Conseguiu. Só que muitos não estão preparados, por quê? Porque estão apegados muito à matéria, sofrem muito, né? O apego é a raiz de todos os males, então, é muito apego, por isso que o ser humano sofre tanto, né? Mas se houvesse essa compreensão que só existe vida, não existe morte, né? Só existe vida. A vida é um ato contínuo. Então, não teria, o que é sofrimento, na verdade, né? Não, não tenho porquê sofrer, e um dos motivos por que as pessoas também sofrem, é porque elas não sabem o que elas são, né? Isso, exatamente. quando você tem a compreensão do que que você é, de onde você vem, e o que que você está fazendo aqui, não há mais sofrimento, porque você sabe realmente que não existe a morte, né? Então, quando eu tive essa compreensão toda, quando eles me mostraram tudo isso, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, antes da gente morrer, a gente tem ainda a chance de entender tudo isso, que coisa mais linda, porque, nesse momento, caiu por terra também o perdão pra mim. Porque naquele momento eu entendi, eu não tenho que perdoar ninguém, porque foi tudo combinado, eu tenho que agradecer a todas aquelas pessoas que eu achava que tinha me machucado, eu tenho que agradecê-las, porque foi necessário. Foi um ato. Elas serviram como um instrumento de cura, na verdade, pra você, né? Mestre, mestre. Na verdade. É, exatamente, né? Sim. Se a gente for ver assim, profundamente, é isso. É isso. Então, assim, eu tinha muito esse negócio do perdoar, perdoar, a gente tem que perdoar, perdoar, é uma coisa que eu ensino, sim, para as pessoas que ainda não têm esse nível de consciência de que não é necessário o perdão. Então, aí eu trabalho ainda o perdão. Mas, pra mim, naquele momento, caiu por terra que a gente não precisa perdoar ninguém, porque está tudo certo. Tudo certo, né? Tudo foi programado, e tudo foi perfeito, tudo foi perfeito. Então, assim, foi pra mim uma experiência, assim, muito linda. E a hora que eu compreendi aquilo, eu falei assim, agora vocês podem me levar, eu compreendi tudo, eu estou com uma paz muito grande, fiquei esperando, e ninguém aparecia. Ninguém aparecia naquela tela. Eu fiquei muito tempo desmaiada, isso aconteceu enquanto eu estava desmaiada, eu não estava com olhos abertos, né? Mas, assim, eu fiquei muito tempo ali, muito, eu fiquei a tarde inteira no chão, deitada, desmaiada, tendo todas essas informações, né? De uma vida inteira. Eu entendi todas, todos os cenários que eu passei na minha vida, todos. Não existe um cenário da minha vida que eu não compreenda. E aí, como eles não apareceram, de repente, a tela se fechou, aí eu levantei, eu falei, é? Eu ainda estou viva, ninguém veio me buscar. Aí veio a compreensão da escolha em ficar e não ficar. O ficar, que a minha coach espiritual queria me dizer, é ficar na terceira dimensão, ou ir para uma dimensão mais elevada através da minha conscientização. Por quê? Com essa chance que eu tive, eu teria a chance de fazer uma reintegração monádica, que é a reintegração com o meu eu superior, ou eu teria a chance de falar, ah, eu vou continuar aqui na terceira dimensão, vou continuar sendo Karen, continua a mesma vidinha, né? Então, essa foi a minha escolha, de ficar ou viver, né? Então, a hora que eu levantei, eu me olhei no espelho, e aí eu vi que eu não era a mesma pessoa. Eu tinha já uma outra consciência, era, tipo assim, eu olhava para casa e eu falava assim, nossa, isso aqui nada me pertence, né? Isso aqui é tudo um teatro. Meu filho chegou, eu sei que eu levantei, eu sei que eu fiquei a tarde inteira lá, porque o meu filho chegou, a tarde, né? Assim, umas cinco horas da escola, então, e do a hora do almoço até as cinco horas foi a hora que eu, o tempo que eu fiquei deitada. E a hora que o meu filho abriu a porta, a hora que eu olhei para ele, eu falei, você não é meu filho. Foi aquele sentimento, foi um sentimento assim, de leveza, ninguém pertence a ninguém. É, exatamente. Porque na verdade, somos todos um, viemos, somos todos extensão da mesma fonte, então você sou eu, eu sou você. Estamos aqui só nos experienciando. Pronto, falei isso para o meu marido, para o meu outro filho, falei para a minha mãe, para a minha irmã, vocês não são família, é tudo um teatro. É. E foi aquele desapego, o que cura a gente, Alessandra, aqui no Planeta Terra Terceira Dimensão, é o soltar, é o desapegar. É a chave, né? Exatamente. Esse é o amor incondicional. Quando a gente solta, a gente ama de verdade, né? É. De verdade mesmo, porque não tem controle, não tem nada, não tem... Nossa, é lindo, porque quando você ama de verdade, você vai soltar. A gente solta. É uma entrega absoluta, né? É. É a aceitação também, é o amor próprio, é a aceitação, né? É lindo tudo isso, né? É, e a gente... Porque muitas mães falam, ah, eu amo meus filhos incondicionalmente, aí eu falo, ama não. Não ama não, porque não consegue desapegar, é obcecado pelo filho, ainda precisa do carinho do filho pra ser feliz, ainda tem aquela super proteção, né? Então assim, não ama não, quem ama, solta, né? Exatamente. Então assim, foi essa consciência que eu levantei com uma outra consciência. Quando isso acontece, quando uma morte dessa acontece, você tem uma reintegração monádica com o seu eu superior. E nesse momento, você começa a receber todas as informações da sua mônada, que são as 144 almas que estão dentro dessa mônada. Você recebe todas as informações de todas elas. Então assim, é uma força muito grande e uma compreensão muito grande do que é vida, na verdade. E aí, você começa a fazer um monte de downloads, né? Primeiro sobre o plano espiritual, depois começam a vir sobre o plano cósmico, né? Primeiro o espiritual que é da alma, a gente recebe todas as informações e depois você recebe sobre o plano monático, que já é uma hierarquia a mais, né? Então tudo isso, pra mim, começou a vir gradativamente e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler livros de espiritualidade, porque eu falo, cada um escreve seu livro com a sua percepção, então eu não quero, eu quero, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que eles me passem as informações. Então eu fiquei esperando que eles me passassem a informação e eles me passaram através de um curso de 21 dias, onde eu tive que simplesmente ir live todos os dias durante 21 dias sem saber o que falar. Então eu ligava a câmera e eles falavam através de mim, me explicavam, eles me mandavam mensagens através de imagens e essas imagens eu tinha que explicar. E aí depois de 21 dias eles me explicaram o que foi que aconteceu comigo, essa reintegração monética, coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida, eu expliquei ali naquele curso para que eu pudesse entender o que tinha acontecido comigo. Então isso foi, na verdade, a minha morte e o meu renascimento como uma nova consciência, que aconteceu em 2019. Nossa, que lindo, viu? E exatamente isso que você falou, muito tempo atrás eu li um livro chamado Muitos Mestres, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Ways, uma coisa assim o nome dele. E ele, assim, é um médico, ele era um terapeuta, só que aí ele começou a atender uma mulher e ele foi acessando o subconsciente dela, só que, assim, avançaram tanto, foram tão profundos que começou a ir em vidas passadas. e eles foram acessando, ele não tinha essa experiência de vidas passadas, né, de ser médico, assim, ele começou a se questionar muito, né, porque, nossa, o que eu estou acessando? O que é isso que ela está falando, né? Foram acessando tão profundo e ela tinha tanto um mestre dentro dela, assim, aquela vida dela encarnada ali não tinha desconhecimento, igual você está falando, é um conhecimento que está dentro de nós, um conhecimento cósmico. Então foi a acessão dos mestres, assim, era tanta sabedoria, aí ele relatou no livro as experiências de tudo, tantos mestres, tantas vidas, tantos mestres, né? E é isso mesmo, porque, e outra coisa que eu acho muito importante também, que a religião, ela fez a gente, tipo assim, um Deus separado de nós, né? Que nós, tipo assim, Cristo, os mestres ascensos, por exemplo, estão tão longe, são tão santos, longe da gente, que eles são inacessíveis, a gente não consegue acessar, né? Mas conseguimos, basta ter, a gente aumentar a nossa frequência, nosso gradiente energético, né? E nós conseguimos nos conectar com essas consciências de pura luz e amor, porque eles estão ali, eles estão aqui na frente do projeto Terra, dessa transição planetária, né? São a hierarquia espiritual da luz, né? Então, são tantos mestres, tantos anjos, arcanjos, seres galácticos, são tantos nos apoiando, né? São nossa família estelar, então, sim, nós vemos hoje muitas pessoas recebendo mensagem deles, através de canalizações, através de tantas, de tantas formas, né? Não podemos limitar a forma nessa conexão com essa luz maravilhosa, né? Então, eu quero dizer para todos vocês que estão ouvindo nós duas aqui hoje, que é possível. Só não é possível quando você somente acredita que não é possível. Se você acreditar que não é, você não vai conseguir. Mas se você acreditar, tiver amor no coração, você consegue se conectar com essa egrégora, né? Com a sua mônada, ancorar o seu ser de luz, a presença eu sou, né? É tudo isso mesmo que você está falando, é maravilhoso. É, eu tenho até um vídeo que eu gravei, porque as pessoas sempre me perguntavam, agora que você tem essa consciência que você não adora mais Deus, que você fala que Deus não é esse Deus da Bíblia, mas quem é Jesus para você? Né? Então, eu tenho um vídeo onde eu explico que Jesus, na verdade, ele quis dizer que nós somos igual a ele. Ele não é maior que nós. Só que isso foi ensinado para a gente que ele é maior que nós, que temos que adorá-lo, que nos ajoelharmos aos seus pés. Ele não quer isso, ele nunca quis isso. Ele veio aqui nos mostrar que somos iguais a ele e que podemos fazer coisas maiores do que ele quando fazemos essa reconexão com o nosso eu superior, né? Exatamente. Porque a partir do momento que fizemos o caminho de volta para a casa do pai, quando ele falava a casa do pai, era isso que ele falava. Isso. Faça o retorno para a sua mônada, se reconecte com a sua alma, com o seu eu superior, com o eu sou, e você vai receber também todas as informações do universo, né? Exatamente. Então, eu tenho esse vídeo porque as pessoas não entendiam o que, então, onde fica Jesus? Jesus continua sendo um mestre para mim que me ensinou tudo sobre o amor, né? Isso. E que ele me ensinou também como voltar para a casa do pai, que é através do meu coração. através de reconhecer o meu valor, o que que eu sou, eu sou um mestre como você, como todo mundo que está aqui, nós somos todos mestres, que está com amnésia. Exatamente. Né? Todos mestres, eu falo todas as pessoas, para todos que escutarem aqui, todos vocês são mestres ascensionados com amnésia. é só fazer o retorno, a reconexão para o seu eu superior e você vai ter todas as experiências que Jesus teve e muito mais, né? Exatamente, é. Exatamente. Esses dias foram incríveis, incríveis, sabe? Eu peguei uma foto, assim, de Jesus, de Cristo, né? Nossa, não era que eu li aquela foto? Falei, meu Deus do céu. Aí começou a vir. Começou a vir. Eu me conectei com ele, aí eu comecei a gravar. Aí eu coloquei o vídeo lá nos Mestres Ascensos, que eu tenho um canal aqui do Portal da Ascensão, no segundo canal que é Mestres Ascensos, né? Eu coloquei a mensagem, eu comecei a falar e começou a vir ele falando através de mim. Eu falei assim, nossa, é só a gente se permitir para uma coisa tão mágica, tão maravilhosa, tão incrível, sabe? E eu quero dizer para todos vocês, todos vocês podem conectar com eles. Eles são amor incondicional. Eles recebem a todos, né? É lindo, né? Porque assim, nós realmente somos todos um. E quando nós recebemos essa consciência, nós entendemos e nós vimos também do lugar de onde a gente veio. Então assim, eu não sou um pontinho separado do todo. Na verdade, eu sou o todo. E esse é o entendimento que todas as pessoas precisam ter. Porque muita gente fala, eu sou uma centelha ou eu sou uma partícula. Não, gente, parem com isso. Vocês são o todo. Porque o todo, por exemplo, a minha mão aqui tem cinco dedos, né? Eu não posso falar que esse dedo, o dedinho é separado da mão. É uma extensão. Então nós somos a extensão do todo. Não somos um pontinho perdido no universo, né? Então quando vocês entenderem que vocês já são o Deus, que basta apenas relembrar e fazer a reconexão. E como é que a gente faz essa reconexão? Não nos distraindo mais, com o mundo lá fora. Porque lá fora é tudo um reflexo do que temos dentro. Então para entendermos quem somos, é só ir para dentro. É aqui que está todas as respostas, é aqui que está todo o universo, é aqui que está a fonte, né? Não está no outro, não está num livro, não está em lugar nenhum, a não ser em nós. Nós somos a própria fonte. Exatamente, exatamente. Hoje mesmo, que é o Portal 22, né? 22 de 2022, nós somos o Portal. Nós temos a chave. Basta adentrar dentro, né? Adentrar dentro da gente e conectar. E não precisa ficar esperando, né? Por um portal. Não, não precisa. É tudo dentro de nós. Exatamente. E isso que você falou, eu já me vi nascendo de Deus. Foi lindo, maravilhoso. Porque assim, eu... Mas como, em projeção astral? Não, olha só. Porque assim, projeção astral a gente esquece, né? Muitas vezes das experiências, né? O que eu consegui foi uma viagem mental, uma projeção viajora, uma projeção da mente, de forma lúcida. Do nada, eu estava aqui... Eu não entrei nem em estado de relaxamento, nem meditativo, nada. Eu estava conversando com o meu ex, né? No telefone, no WhatsApp. Aí eu falei assim, eu queria tanto saber quem eu sou. Aí ele falou assim, você quer mesmo saber? Eu quero. Aí ele falou assim, então você vai agora, conversando aqui, no WhatsApp, você vai agora, no momento que você nasceu de Deus. Ele falou assim pra mim. Não era que ele falou isso? Acho que abriu um gatilho dentro de mim, do nada, eu fui. Eu me vi assim, nascendo, não tinha nada. É como fala aquele vácuo quântico. Não existe nada. De repente, nasceu uma luz, nasceu uma luz, e eu me vi expandindo. Não era aquela luz. Eu me vi expandindo, eu me vi expandindo aquela luz. Sim. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, de repente, eu comecei a ver, assim, é tipo uma rede neural. Isso. Na verdade, o que existe é isso, é só onda, é uma consciência, ondas, eu vi assim como uma onda neural mesmo. Era pontinho de luz, assim, naquele vácuo quântico, naquele escuro, pontinho de luz, tudo interconectado. Sim. Como uma rede neural, entendeu? É isso que eu vi. por duas vezes, eu tive essa mesma experiência, assim, sabe? Que eu me vi nesse, no universo, ali no centro, ali, e esses pontinhos de luz, tudo unidos, interconectados. Que lindo. E aí, você sabe que você, essa luz que se estendeu, né? Isso. Exatamente. Então, a gente, quando a gente tem esse entendimento, a gente não consegue mais olhar pra nada, nesse, que está ao nosso redor, sem saber que tudo aquilo somos nós, porque é tudo uma extensão, né? Então, assim, esse é o entendimento que cura, esse é o entendimento de um mestre, esse é o entendimento do nosso eu superior, é saber que tudo que pegamos até a água, isso tudo é uma extensão de nós mesmos, né? Exatamente. E é por isso que eu faço reverência pra todas as coisas. Ah, eu também. Eu faço reverência pra um cristal, eu faço reverência pra uma formiga. Isso, eu também sou assim, sabia? Eu, às vezes, tenho uma mosquinha, assim, caindo na luna. Eu quero salvar, eu vou salvar a formiguinha, sabe? Eu tiro ela dali, eu falo assim, ó, você vai pro seu caminho ali no outro cantinho, mas é que você não vai morrer, eu tô vendo você aqui e vou te salvar. É isso. É honrar toda a existência, é lindo isso, né? Honrar tudo que existe, toda a criação, todos os reinos, minerais, vegetais, hominal, tudo que existe, né? Não assim. E aí, é assim, quando a gente tem esse entendimento, que esse, na verdade, é o entendimento que vai alinhar toda a sua vida, porque não tem mais como você fazer um mal pro seu corpo, fazer um mal pro próximo, quando você sabe que você é a fonte que se estendeu em todas essas coisas, né? Então, a sua vida, ela começa a se curar em todos os aspectos. Todos os aspectos da sua vida fica saudável, principalmente, começando pelo seu corpo físico, né? Isso, exatamente. isso é o entendimento, porque tem muitos mestres que ainda estão doentes, né? Então, a doença é algo que está aqui também para nos transformar interiormente, é um aprendizado, né? Mas a gente não precisa sofrer com essa doença, é uma escolha, na verdade. É um professor, tudo que acontece na nossa vida são nossos professores, né? Isso, isso. E assim, eu acho que... É um entendidor... Eu mesmo já vim com essa consciência, assim, que eu não preciso de medicamento pra nada. Eu já tenho isso, sabe? Eu não tomo remédio pra nada, nada, nada. Vem uma dor de cabeça, assim, às vezes eu deixo passar, sabe? Não depende de nada, depende do que o nosso corpo, ele fala. Se nós aprendermos a ouvir o nosso corpo, tudo vai dar certo. Não vai precisar de adoecer, né? É. É assim, e nós mesmos criamos as nossas doenças, tudo que... Nós somos os autores, não as vítimas, né? Somos os autores. E as pessoas estão sendo agora atualizadas para que não machuquem mais o seu corpo, então as pessoas estão sentindo esse reboliço, esse tsunami interior, esse terremoto interior que está sendo refletido lá fora, no coletivo, né? Mas toda essa mudança interna que está acontecendo é porque os corpos que vão nascendo a partir de agora, eles já vão nascendo com essa consciência para cuidar do templo, né? Para não machucar mais o templo, porque quando sabemos e temos a sabedoria do que somos, só damos para o nosso corpo o que ele precisa, porque ele fala conosco a todo momento, né? Exatamente. Então, as doenças... Inclusive, o corpo físico, ele não foi criado para morrer, né? Nunca. Temos a crença humana que vai estar morrendo, está envelhecendo, mas se mudarmos as nossas crenças, ele dura muito tempo, como antigamente, viviam uns 100, 200, mil anos. Com certeza. Inclusive, o povo de Telos, lá dentro da Terra, né? A Xambala, a Agarta. Acho que caiu, né? Não, você está me escutando ainda? Voltou? Agora voltou, voltou. Já caiu, né? Então, inclusive o povo de Intraterreno, eles não envelhecem, eles vivem muitos, muitos anos, né? É, eu vi eles também, e na verdade, a pessoa mais velha que eu vi lá, acho que tinha uns 30 anos. Assim, a aparência, né? Aham, exatamente. Eles eram muito velhos, mas na aparência eles tinham 30 anos. Porque lá, eles também se alimentam da energia, né? Do prêmio. Isso, exatamente. Então, eles não envelhecem. Então, o nosso corpo foi programado pra ficar eternamente. E se caso nós tivermos que sair desse planeta, nós vamos em espírito e em corpo físico. A gente transmuta tudo, né? Então, isso é muito importante, das pessoas começarem a reprogramar essas crenças de que o nosso corpo precisa envelhecer, ficar doente, morrer. Isso é tudo uma crença que tem que cair por terra mesmo. Exatamente. Você pode parar o envelhecimento do seu corpo. Programa o seu DNA. Começa a enviar amor e condicionar para as suas células, para o seu DNA. Começa de manhã, dá um sorriso no espelho. Dá um sorriso pra você mesmo. Se ame, né? Tudo vai dar certo. Eu olho no espelho e falo, caramba, 45 anos, meu Deus. Olha aqui as ruguinhas. É porque eu tô fazendo alguns mas o que você não tá vendo? Você tem meia idade. Eu também tenho 45. Ah, você tá toda bonita. Graças a Deus, né? Nós estamos usando esse, né? O dom da palavra. Que a palavra tem poder, né? A paz, né? A paz é a nossa fonte da juventude. Harmonização. Quando você tá harmônica consigo mesma em equilíbrio, né? Com certeza. Tudo. Você fica bem. Fica com saúde. Não precisa, né? Não precisa de creme, de rugas. Não precisa de maquiagem. Não precisa... Quando a gente tem aquela paz interior, quando a gente é totalmente alinhado, né? A gente anda pelo caminho do meio, sempre com as polaridades equilibradas. A gente não precisa de nada nessa vida. Nem remédio, nem de médico, nem de... A gente vive, né? A gente vive e o corpo vive junto. É verdade. Mas é isso. Meus queridos, família de luz aqui do portal. Eu agradeço muito a presença da Kelren. O contato dela estará na descrição deste vídeo. Tá bom? Ah, muito obrigada. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, Alessandra. Eu fiquei muito feliz de conhecer você. Na verdade, a gente se conheceu hoje aqui na live, né? Exatamente. Então, assim, eu agradeço demais, porque eu amo conhecer pessoas que estão no mesmo caminho, falando a mesma língua. E a gente tá se reencontrando. Porque a gente precisa unir nossas forças, né? Pra que essa mensagem de amor seja espalhada. A conscientização das pessoas voltarem pra casa do pai. Então, assim, se a gente se reunir, tudo fica mais fácil e fica mais prazeroso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né? Eu faço as terapias. Eu dou cursos, né? Então, assim, a Alessandra depois deixa aqui na descrição pra vocês verem. Eu tenho algo, assim, muito interessante, que é a leitura de alma, que eu faço. Que todo mundo gosta e ajuda bastante as pessoas. Essa leitura de alma. Onde eu falo sobre o propósito de vida, a missão de vida da pessoa. Por que que ela nasceu? E o que que ela fez na vida passada, né? Que vai esclarecer um pouquinho os desafios que ela está passando na vida agora. Então, essa é uma sessão bem, que as pessoas gostam muito. E vocês vão conseguir as informações aqui no link. Ai, maravilhoso, né? Então, meus queridos, muita luz, muita paz para todos. Espero que gostem deste vídeo. Se gostarem, compartilhem, se inscrevam. Deixem o seu like. Muita luz para todos. Amor do meu coração, para o amor dos seus corações. Muita gratidão. Muita luz. Obrigada, Kéorin. Tchau. Gratidão do meu coração pra você, tá? Gratidão. Gratidão. Profunda. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.